Oi, gente! Como eu falei que ia ter continuação no vídeo, hoje eu vou falar sobre 5 marcas que testam em animais e as marcas também são famosinhas, que vocês vão conhecer. Então vamos conversar um pouquinho, né? Bom, quem disse Berenice? Sim, gente, quem disse Berenice? Eles não testam em animais, eles alegaram que não testavam, mas usavam vários ingredientes de origem. Então vocês têm, tipo, se vocês querem comprar alguma coisa do quem disse Berenice, vocês têm que perguntar pra eles, mandar mensagem ou pesquisar quais produtos deles têm ingredientes de origem e quais não têm, porque eles têm dos dois tipos. A Avon. A Avon diz que não testa em animais, mas eles distribuem produtos pra China, ou é o contrário, não sei informar muito bem pra vocês. Eu só sei que os produtos da China, eles sempre têm que ser testados em animais, isso é regra pra eles. Então a Avon meio que não testa pros produtos aqui, ela não testa, mas a China testa pra ela, entende? Então de qualquer forma tem teste em animais. Não eles por si, é quase como se fosse uma empresa terceirizada. A MAC testa também em animais, é uma marca muito famosa, né? Fazer o quê? Aqueles batons maravilhosos são testados em animais. Mary Kay, quem não conhece Mary Kay, né? Também, gente, também testa. E a Johnson & Johnson, sim, é aquela marca que você conhece desde criança, opa, aquela marca que você conhece desde criança, aquele champuzinho de bebê inocente, testam em animais, testam em animais, sim, senhores. A maioria dessas empresas, se elas alegarem que não testam, elas têm empresas terceirizadas, mas essas aqui não mentiram, tipo Mary Kay e MAC já falaram de cara, testem em animais. Aí tem a Avon que deu uma voltinha assim e falou que é a empresa terceirizada, mas de qualquer forma, aquelas outras marcas que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, elas não têm empresa terceirizada, entende? Tipo, as marcas veganas mesmo, elas não têm. Não tem ninguém que testem pra elas. Porque não adianta falar que eles não testam, mas tem alguém que testa e manda pra eles. Isso é a mesma coisa de testar. Bom, é isso, gente. O vídeo foi bem curtinho, só foi pra falar dessas marcas mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm aqui mais marcas famosas que vocês conhecem, que testam em animais, avisam pra gente que a gente quer saber, viu? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.